Você sabe quais são as 10 menores capitais brasileiras? Se você não sabe, acompanhe nosso ranking atualizado pelo último censo. 10º lugar. João Pessoa, capital da Paraíba. A cidade verde do Nordeste. Sua população é de cerca de 817.500 habitantes. 9º lugar. Aracaju, capital do estado do Sergipe. A cidade é conhecida como Cajueiro dos Papagaios. Sua população é de cerca de 665.000 habitantes. 8º lugar. Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso. Localizada no centro-oeste brasileiro. Sua população é de cerca de 618.200 habitantes. 7º lugar. Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Localizada no norte brasileiro. Sua população é de cerca de 540.000 habitantes. 6º lugar. Macapá, no estado do Almapá. Mais uma capital localizada no norte brasileiro. Macapá é conhecida como a cidade no meio do mundo. É por onde passa a imaginária linha do Equador. Sua população é de cerca de 513.000 habitantes. 5º lugar. Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Localizada no sul do Brasil. Floripa, como é conhecida, é também famosa por suas praias. Sua população é de cerca de 509.000 habitantes. 4º lugar. Boa Vista, no estado de Roraima. Localizada no norte do Brasil. Boa Vista, é a única capital brasileira localizada no hemisfério norte. Sua população é de cerca de 420.000 habitantes. 3º lugar. Rio Branco, no estado do Acre. Também localizada no norte do Brasil. Rio Branco se tornou capital do Acre a partir de 1920. Sua população é de cerca de 413.500 habitantes. 2º lugar. Vitória, no estado do Espírito Santo. Localizada no sudeste brasileiro. Foi fundada em 8 de setembro de 1551 como Vila Nova do Espírito Santo. Sua população é de cerca de 365.900 habitantes. 1º lugar. Palmas, capital do estado do Tocantins. Localizada no centro-oeste brasileiro. Palmas é a caçula das capitais brasileiras sendo fundada apenas em 20 de maio de 1989. Sua população é de cerca de 306.300 habitantes. Obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo.